O lavrador Donizete Rodrigues Narciso, de 35 anos, morreu na altura do número 165 da rua Tufissiva, no bairro Novo Horizonte. O crime foi cometido pelo tratador de gado Narciso Daniel Rezende, de 38 anos. Segundo informações de um familiar que não quis gravar a entrevista, Narciso foi à casa de Donizete, que fica no início dessa rua. Lá, os dois começaram a discutir e Narciso deu três empurrões e também agrediu Donizete. Donizete correu por quase quatro quarteirões quando sentiu uma falta de ar e caiu aqui. Segundo informações de Narciso aos policiais, tudo teria sido motivado por uma bicicleta. A morte teria sido causada por este espeto de aproximadamente 60 centímetros. Duas perfurações foram encontradas no corpo da vítima. Donizete também apresentava sinais de ferimentos na barriga. Foi constatado sim, sinais, vestígios de que ele levou, aparentemente, alguns golpes na região abdominal. Entretanto, inferir que foram esses golpes que levaram a óbito, aí já é uma questão que foge a minha alçada. É um exame só de necropsia que pode efetivamente determinar. Segundo a polícia militar, Donizete tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Eu fui preso, inclusive, recentemente, né, foi solto e agora teve esse desfecho trágico.